Continuando aqui a nossa análise, então aonde aparece um pico, aqui na minha pique list, o programa vai mostrar para você qual a posição do esteta daquele pico, qual a intensidade daquele pico, quantas contagens por segundo foram detectadas, qual a largura meia altura, o FWHN daquele pico, o espaçamento interplanar, a intensidade relativa. E aqui na última coluna ele coloca o código ICSD daquele padrão. E por que isso é importante? Porque com o FWHN, o 2θ e a radiação da fonte emissora, do cobre nesse caso, você consegue calcular o tamanho médio de cristalito, que talvez seja uma informação interessante, talvez seja uma informação que você esteja procurando. Eu tenho um vídeo chamado de como calcular o tamanho médio de cristalito, onde eu mostro passo a passo como você faz, a partir dessas informações do FWHN, do 2θ e do comprimento de onda, a calcular o tamanho médio do cristalito das suas amostras. Mais uma vez, eu devo falar para vocês que essa é uma análise muito bruta dos seus dados. Para que você pudesse ter uma análise mais, fazer uma análise mais fidedigna e consequentemente obter dados muito mais confiáveis, inclusive com uma análise estatística, você precisaria refinar. Então, mais uma vez, se você quer analisar um antifratograma para publicar um paper, por exemplo, ou então para fazer a sua dissertação de mestrado, a sua tese de doutorado, não faça isso, tá? Isso aqui é realmente os primeiros passos. Eu acho bacana para quem está aprendendo a técnica e aprendendo a lidar com o software da Planalytical, que é o Expert High Score, eu acho interessante você aprender isso aqui, né? Até mesmo se você está aprendendo ainda a calcular o tamanho médio de cristalito. Mas, posteriormente, seria bacana, né, você passar para o refinamento pelo método de Hitchwell. Pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, mais uma vez, que aqui no meu canal eu tenho um vídeo onde eu ensino a vocês o passo a passo de como procurar as fichas cristalográficas a partir desse código que você pega aí no programa. E como calcular o tamanho médio de cristalito. É isso. Coloquem aí nos comentários quais os vídeos que vocês gostariam de ver aqui, o que vocês gostariam que eu ensinasse, né, qual é o auxílio que vocês gostariam que eu desse para vocês. Tchauzinho.